Seu Rui veio até esta concessionária na zona leste da capital para fechar um negócio, um carro para a filha dele. Ela utiliza muito porque ela se desloca para vários consultórios, né? Então aí ela tem que ter um carro confiável, né? Mas a retomada das vendas de veículos novos, desde motos, carros e caminhões, é pequena. No Rio Grande do Sul, o setor registrou 752 vendas a mais de outubro para novembro. Números disponibilizados pelo mercado automotivo ao final do mês de novembro dão conta ainda de um acréscimo no número de licenciamentos de veículos de passeio e comerciais leves, bem como outros segmentos desse setor automotivo. Esses números no Brasil e no Rio Grande do Sul representam, respectivamente, aumento de 7% a 6%. Isso ainda garante uma evolução do mercado durante o ano de 2021 em comparação com o ano de 2020. O mercado de veículos novos no Brasil baixou 23% no mês passado em comparação com novembro de 2020. Foi o pior mês em vendas em 16 anos. Agora o caminho é buscar alternativas para retomar os bons negócios. Esses números que não representaram ainda uma retomada de números anteriores, considerando que o Brasil tem uma capacidade instalada de cerca de 5 milhões de veículos ano, e nós estamos girando mais ou menos a razão de 60% dessa capacidade, isso tudo tem a ver com o fato de a economia, os produtores internacionais, ainda não terem se organizado a ponto de enfrentar essa demanda de forma adequada. Então tudo ainda resulta de uma demanda que ainda está maior do que a oferta possível nesse momento. Isso tem a ver com uma questão global. Faltaram componentes eletrônicos cada vez mais comuns nos veículos de hoje em fábricas de todo o mundo. Essa defasagem acabou até interrompendo a produção em quatro montadoras espalhadas pelo Brasil e reduziu as contratações no setor. Quem encontra o veículo certo e boas condições de financiamento aproveita. É o caso da Neuza. E atraiu bastante que eu consegui vender o meu carro pela FIP, me pagaram a FIP do meu carro, me pagaram um valor bom, né? Isso aí é bárbaro, né? Está começando a esquentar de novo as vendas, os empregos, né? O pessoal está voltando.